Fala galera, aqui é mais um Vídeo Tuber Planta, Robson falando. Bom galera, hoje eu estou aqui com a mudinha de carambola, tá? Como vocês podem ver, ela está produzindo, né? E está com um problema aqui. Qual que é o problema, gente? O pé, como ele é enxertado, olha a dificuldade que está tendo de segurar, né? O galho é muito fino, então está produzindo muita carambola, né? E ele pode quebrar a qualquer momento essa produção aqui dessas duas aqui. Tem esse aqui também, olha, pode ver que ele também está bem deitado. Está com a outra aqui, já está quase no ponto, né? Então, esses dois galhos estão, né? Com essas frutas quase quebrando, né? Aqui para cima não tem mais. E o que eu vou fazer, gente? Aqui, eu vou utilizar dois cabos de vassoura, né? Uma fita aí, black tape e um pedaço de arame aí, né? São produtos reciclados que eu vou utilizar, né? E essas cordinhas aqui de crachá de eventos, também vou utilizar para estar fazendo a amarração. O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar um cabo de vassoura de cada lado, né? Vou passar a fita para fixar eles. Essa fita é muito boa, né? Pode ser utilizado também, se não tiver fita, você pode usar cordinha, arame, né? Eu vou estar fazendo isso por fora, como vai ser uma coisa que não vai ficar fixo por muito tempo, é uma coisa mais provisória, né? Só para estar segurando os frutos, né? E vou entrelaçar entre eles, esse arame, para estar ficando nessa parte horizontal, assim, da carambola, né? Onde que ela vai ser sustentada, nesse arame aqui. E eu vou estar utilizando essas cordinhas, se eu precisar de estar amarrando o galho, para não estar ferindo ele. Porque o arame, como ele é mais grosso, ele pode estar danificando, tá? Eu vou dar um pause aqui agora. Vou fazer a amarração primeiro do cabo de vassoura aqui. Então, vai ser fixado dessa forma, tá? Ele fica um pouco bambu, mas ele não vai sair, certo? Então, vamos para o próximo. Então, o segundo foi colocado agora, tá? Esse aqui ficou mais firme. Eu coloquei mais próximo aqui, nesse canto aqui. O que que eu fiz, né? Para estar ficando bem certinho, eu coloquei entre os galhos. Como você pode ver aqui, ó. Coloquei ele entre os galhos, para estar passando o arame agora por dentro aqui, tá? Agora, eu vou estar passando o arame. Bom, como vocês podem ver aqui, eu torci os arames, né? Utilizei esse alicate aqui. E atravessei o arame nesse sentido horizontal, tá? Porque aí o galho não vem para cá. Então, ele está sendo arredado para o centro. Ele não cai do lado. Agora, nós vamos prender esses galhos aqui, ó. Tá? Esse aqui é o que está com mais pressão, né? Está mais pesado. Nós vamos amarrar ele aqui, ok? Então, gente. Eu amarrei aqui, tá? Não enforquei o caule, né? O galho, para que ele não atrapalhe o crescimento. Fiz uma volta aqui nessa parte aqui, ó. Do cabo, para que não estrangule ele aqui. Então, eu fiz essa volta e dei um nó aqui por cima. Aí, como vocês podem ver agora, a fruta já está condicionada no local melhor. Agora, vamos fazer essa daqui. Então, galera. Eu fiz aqui mais uma, né? Amarrei ela aqui no cabo. Tá? Como essa aqui já está até com a coloração mais amarelada. Essas aqui estão bem verdes, ó. Provavelmente, essa aqui deve sair primeiro. O caule dela já estava bem para cá, essa parte. Então, eu levei ele aqui nessa altura. Para que ele, pelo menos, fique suspenso por aqui, né? Eu creio que essa aqui não vai crescer mais que isso. Aqui também eu fiz uma nova amarração também. Segurando esse aqui. Que essa aqui parece que não cresce mais um pouco. Então, como o galho é bem fininho, não vai suportar. E esse aqui está de boa. Ele está bem firme. Qualquer coisa eu só amarro ele aqui. E essas aqui na central. Essa aqui não desceu. Está aqui no cantinho aqui. Se precisar também eu vou amarrar. E essas daqui estão no centro. Tá? Essa aqui também não precisou. Se caso precisar, crescer mais eu amarrar ela aqui no canto. Está fácil. Beleza, galera? Essa é a dica de hoje aí. Né? Para você não perder os seus frutos aí. Se caso quebre algum galho, você vai perder eles. Né? Então, mostrando aí como é que faz aí num vaso. Tá? Eu fiz isso aí num vaso. Para estar amarrando as frutas aí. Usar criatividade. O que tiver aí por perto mesmo. Para estar ajudando vocês aí a conseguir vingar os frutos aí. Né? Então é isso aí, galera. Quem gostou, dá um like. Quem não se inscreveu, inscreva aí no canal. Não esqueça de acionar o sininho. Fica com Deus. Um forte abraço. Tchau.